Canta Na palma da minha mão Na palma da minha mão Tem os dedos, tem as linhas Calhar, sigando o caminho Procurando alcançar Anal perdido tem que chegar a nova dança Mata verde esperança em suas tranças Vou voar passarinho Eu vou voar Canta, canta passarinho Canta, canta meridinho Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Meu alegre coração É triste como um camelo É frágil que nem brinquedo É forte como um leão Lampião É todo zelo É todo amor É desmantelo É querubim É caldo e fogo É Jesus Cristo É lampião Passarinho Eu vou voar Meu alegre coração É triste como um camelo É frágil É frágil É frágil É é frágil 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 Canta, canta, milhudinho Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Eu quero ver você voando Quero ouvir você cantando Na palma da minha mão Canta, canta, passarinho Canta, canta, milhudinho Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Eu quero ver você Quero ouvir você Quero paz Quero paz no coração Quero paz no coração Tchau, tchau. 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 Tchau.